Música Olha só, vamos começando mais um quadro musical São músicas animadas, são músicas divertidas É o cantor, é a cantora que você estava buscando Qual vai ser o artista que vai dar cartaz ao nosso quadro musical Vamos ver, vamos ver meus amigos, qual vai ser a próxima atração do nosso quadro musical Vejam só o nosso vídeo Música 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 Milho verde, milho verde, das noites de desgarrada Milho verde, milho verde, das noites de desgarrada Do milho rei, na desfolhada Do milho rei, na desfolhada Tu me lembras noites quentes, debruçado na baranda Ao ouvir contar histórias de Angola e de Luanda Ai, quem me dera, se eu voltasse a moraria Ter de volta a alegria de meus amigos de ver Ai, quem me dera, abraçar o trimo pé Um dia da Guiné, prometeu-me escrever Milho verde, milho verde, das noites de desgarrada Milho verde, milho verde, das noites de desgarrada Do milho rei, na desfolhada Do milho rei, na desfolhada Milho verde, milho verde, das noites de desgarrada Milho verde, milho verde, das noites de desgarrada Do milho rei, na desfolhada Do milho rei, na desfolhada A caneca sempre cheia, é o que não pode faltar Numa tasca da aldeia, toda a malta a cantar Ai, quem me dera, ver as moças arrumadas As aldeias enfeitadas, para as festas lá da serra E a Deus eu peço, para ter paz no meu coração Guardo sempre em tuas mãos, e eu te desço e me entrega Milho verde, milho verde, das noites de desgarrada 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 Milho verde, milho verde, das noite de desgarrada Bem meus amigos, muito obrigado pela atenção Muito obrigado pela simpatia E acompanhar o nosso quadro musical E nós voltaremos de breve Voltaremos logo logo com mais um quadro musical Exibindo mais um artista do passado Exibindo mais um artista Mais um artista que o tempo nunca pagou Voltamos logo logo A nossa próxima exibição Transcrição e Legendas por Querida Criança